O Bookmark desse de outubro fala sobre tendências de redes sociais que oferecem um pouco mais do que GIFs animados e amigos que você não vê desde a faculdade. São cinco novas redes sociais, uma delas na verdade não é uma rede social, é uma proposta, uma ferramenta web que ajuda você a montar um e-commerce muito rápido, muito simples e integra esse e-commerce na sua página de Facebook. Então nesse sentido vira uma ferramenta de rede social porque você acaba usando os seus amigos de Facebook como clientes dessa sua loja. Mas eu acho que o mais legal de todos, dessas novas redes, é o Goodreads que possibilita que você coloque todos os livros que você já leu, dê uma nota para esses livros e escreva um review. Quer dizer, cada vez mais as redes sociais estão se transformando num jeito de você receber informação que seja relevante para o seu dia a dia e não só trocar informações ou trocar GIFs e imagens que não tem tanta utilidade no dia a dia. Tá bem bacana. Até o mês que vem.